Conexão Geek Store, uma loja virtual que tem action figures, posters, chaveiros e muito mais. Use o código promocional Thiago Reatti e ganhe 5% de desconto. Conexão Geek, o link está na descrição. Olá família, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos assistir uma luta feita entre Jiren vs Bills. Essa luta foi feita do canal UHG Animation, canal de animação, que nós vamos ver agora quem vai vencer essa luta. Bora lá! Olha, gostei, começou. Esse é apenas um vídeo gravado para os fãs. Jiren vs Bills. Vamos ver? Bills Bills Oh meu! Jiren! Cara, a qualidade do cara! Olha aí! Mano! Olha isso, velho! Cara, está igual ali, meu negócio! Meu Deus! Nota 10! Olha isso, cara! Caramba! Caramba! Meu Deus, cara, sensacional! 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 Acabou? Ah, já acabou? Mas eu entendo, deve dar um trabalho. Quantos inscritos tem esse canal aqui? Deixa eu ver... Duzentos e cinquenta e três mil! O quê? Duzentos e cinquenta e três mil! Não acredito! Não é possível! Pessoal, eu quero fazer um pedido para vocês. Vocês que gostam de mim. Meu canal não é um canal tão grande, eu tenho 53 mil inscritos. Eu quero pedir que todo mundo que goste de mim, goste do meu canal, se inscreva no canal do UHG Animation. Agora eu vou explicar para você o motivo e eu quero que você pense um pouquinho. Esse vídeo aqui que eu fiz a reação, esse vídeo aqui, ele tem dois minutos e oito segundos. Eu não entendo muito bem de animação, mas eu calculo que esse vídeo aqui para ser feito, ele deve ter demorado mais ou menos uma, duas ou até três semanas. Em relação a tanto trabalho de fazer frame por frame. A qualidade desse canal aqui, pessoal, está muito parecida com a qualidade da Toei Alimed. O cara é muito bom e ele tem apenas duzentos e cinquenta e três mil inscritos. Eu não admito isso. É muito pouco. Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês. O gringo, quando ele faz uma coisa boa, os gringos apoiam, os gringos gostam, os gringos valorizam. E infelizmente, quando um brasileiro faz alguma coisa, nem todos os brasileiros apoiam. Isso eu não acho legal. Esse canal aqui, pessoal, do UHG Animation, ele era para ter no mínimo, no mínimo, um milhão ou até dois milhões para mais. Em relação a tamanha qualidade do canal dele. Então eu quero pedir que você se inscreva nesse canal. Vamos apoiar esse cara. E sempre que vocês verem um canal talentoso aqui no YouTube, mandem para mim, para me poder divulgar. Porque a gente precisa valorizar os talentos, gente. Porque ter um canal no YouTube não é fácil. A gente pensa em desistir, é muito difícil. Então eu quero, sempre que eu encontrar alguém talentoso aqui, eu quero divulgar. O UHG Animation, meus parabéns pela animação impecável tour. Muito bom, meus parabéns. Família, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de reação. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo futuramente aqui, falando quem ganharia a luta entre Bill e Jiren. Posso fazer um vídeo explicando, contando direitinho. Eu acho que vocês vão gostar. Obrigado pela sua companhia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. E até a próxima. Tchau! Pessoal, se inscreva no canal, curta o vídeo, senão eu vou acabar com vocês e nunca mais vou parar de falar, né?